Alô, alô minha galera de Pedra Branca! Agora é ela aí! É Daniela! É o Onze! Vice-Professora Marilene! Vem com a gente! É de arrepiar o coração, ver a união de toda Pedra Branca Que acredita na força do bem, escolhendo alguém, essa mulher de vibra Agora é Onze! Ronda de uma bicha cristalina que nasceu com a sina de cuidar da gente É Daniela! É de confiança e preparada pra seguir essa jornada, só sabe quem sente A necessidade de um renovo, de ver o nosso povo prosperar contente Agora é ela, agora é ela, agora é ela, agora é ela A prefeita do povo agora é Daniela Amor, a pedra branca que corre nas veias A prefeita do povo agora é Daniela Amor, a pedra branca que corre nas veias É de arrepiar o coração, ver a união de toda Pedra Branca Agora é Onze! E acredita na força do bem, escolhendo alguém, essa mulher de vibra É Daniela! Amor, a pedra cristalina que nasceu com a sina de cuidar da gente É de confiança e preparada pra seguir essa jornada, só sabe quem sente A necessidade de um renovo, de ver o nosso povo prosperar contente Amor, a pedra branca que corre nas veias Amor, a pedra branca que corre nas veias Amor, a pedra branca que corre nas veias Amor, a prefeita do povo agora é Daniela Amor, a prefeita do povo agora é Daniela Amor, a pedra branca que corre nas veias Amor, a pedra branca que corre nas veias